O presente artigo é uma revisão da literatura sobre a depressão infantil no Brasil. Os autores são Luísa Cantuertal, Guilherme Felipe Dutra Silva e Aline Trovão Queiroz, todos da Universidade de Vassouros. A depressão infantil é um transtorno de humor muito prevalente na sociedade atual. Seu debate começou a se tornar relevante a partir dos anos 60, e apesar de não haver dúvidas quanto à sua existência, o assunto ainda é muito pouco discutido. A depressão no geral é caracterizada por tristeza contínua e perda de interesse em realizar atividades que antes eram consideradas prazerosas, junto a uma impossibilidade de realizar atividades diárias por pelo menos duas semanas. Ela ocupa a quarta posição entre as principais causas de ônus acarretados por todas as doenças durante a vida e a primeira posição quando se considera o tempo vivido com incapacitação ao longo dos anos. Mundialmente, a doença está entre os transtornos mentais mais prevalentes da atualidade e é a terceira maior causa de incapacidade, superada apenas por doenças diarreicas e infecções respiratórias. Diferente da depressão no adulto, na criança, ela pode ser caracterizada por humor irritável ao invés de tristeza ou queda no rendimento acadêmico devido ao prejuízo da capacidade de pensar e se concentrar. Dessa forma, o diagnóstico de depressão infantil deve ser feito tanto pelos critérios do adulto como por adaptações do mesmo. Os objetivos desse trabalho são demonstrar a relevância da discussão sobre depressão infantil no Brasil por ser uma doença cada vez mais prevalente na sociedade que engloba fatores sociais, psicológicos e familiares e ainda ser muito pouco discutida. Também possibilitar uma melhor compreensão do ser humano em seu contexto biopsicossocial para que o diagnóstico seja feito da maneira correta e o mais rápido possível para também poder evitar os defeitos negativos, sendo o pior deles o suicídio. Foi realizada uma revisão da literatura a respeito da depressão infantil no Brasil a partir das bases de dados PubMed, Cielo e Google Acadêmico entre os anos de 1989 e 2020 em português e inglês por meio dos seguintes descritores Depressão infantil, sintomas de depressão e tratamentos da depressão infantil combinados entre si. Foram utilizados também livros, textos, dados do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde além de artigos-chave selecionados a partir da citação em outros artigos. A partir da análise dos dados encontrados foram selecionados 22 títulos que apresentam relação direta com o atual trabalho. Para essa seleção foram levados em conta trabalhos desde o início dos estudos sobre o tema até os dias atuais devido à relevância de seu entendimento e também por ser um assunto ainda tão pouco explorado. Estudos mostram que no Brasil as meninas e as crianças entre 13 e 14 anos são as mais acometidas pela doença. A depressão infantil, diferente da depressão no adulto, pode se apresentar com sintomas de melancolia, baixa autoestima, pessimismo, isolamento social, sentimento de rejeição, baixa energia para realizar atividades físicas e de lazer, cansaço, dificuldade para iniciar tarefas, atenção e concentração reduzidas, irritabilidade ou agressividade, medo inexplicado, transtornos alimentares, transtornos do sono, dor de cabeça, indigestão, ideação ou tentativas suicidas. Tentativas de suicídio são mais prevalentes em meninos até os 12 anos de idade e a partir dessa idade se tornam mais frequentes em meninas. As famílias ainda apresentam grande dificuldade em identificar o distúrbio na criança, sendo o maior obstáculo entender e aceitar que as mudanças comportamentais podem fazer parte de um quadro depressivo. A escolha do tratamento correto deve levar em conta a idade, duração do transtorno, sua gravidade, cronicidade, questões contextuais e grau de comprometimento psicossocial. O tratamento mais indicado geralmente é a psicoterapia que envolve tanto a família quanto a escola. Nos casos de maior gravidade, em que seja necessário um resultado mais imediato e os que não são resolvidos com psicoterapia, deve ser empregado o uso de terapia medicamentosa. O debate sobre a depressão infantil deve ser feito de forma preventiva. Doenças que ainda são tratadas como tabu pela sociedade, como a depressão infantil, envolvem desinformação e desconhecimento, o que dificulta muito o seu diagnóstico, a procura por tratamento e inclusive a aderência ao mesmo. Normalizar esse tipo de discussão amplia o acesso à informação acerca da doença, possibilitando a identificação dos acometidos e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida tanto da criança como de seus familiares. E essas são as principais referências utilizadas neste trabalho.